Fala pessoal, bem-vindos novamente a The Crew Motor Fest E olha o que a gente tá fazendo agora, cara Estamos dirigindo a Ferrari aqui 458 Itália com o volante Mano, eu tô doido pra jogar esse jogo com o volante Ai, não é tão fácil Acaba sendo o mais difícil da real, né Porque, pô, simula mais a vida real E a gente vai estar com o carro a 300km por hora Então, ó, Ferrarizinha monstruosa Aqui pra vocês, que carro Sensacional, eu quero sentir como é que ele vai ser No volante, a gente tem duas formas de trocar A marcha aqui, usando a embreagem, que é no meu pé Esquerda, então a gente bota aqui primeira, segunda Terceira, e assim vai indo Ou a ré, que apertando pra baixo, tem como também Mas eu vou usar igual Esportivo, né, que tem aqui atrás, tem as borboletas E as borboletas a gente pode usar pra trocar a marcha Também, então, ó, sente a Ferrari passando o túnel Que lindo esse motor Tá, frela, aqui a gente aperta Pra ir no nitro Tipo Need for Speed Resvalei Ops, e meu irmão Eu fiz umas brincadeiras aqui Tentei dar uns drifts já E tal, e véi, é muito legal Por exemplo, essa Ferrari Ela é muito arrisca quando tá na terceira marcha Então, ó, tô aqui na curvinha Botei terceira Eu jogo um pouquinho de lado Ela vai dar um drift Eu vou pegar aqui uma curva legal, mano Ó, essa daqui, ó Joguei terceirinha Ó como é que ela já sai de lado Sem fazer muito trabalho, mano Tentar entrar de terceira nessa curva, hein Ó Ó, 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 ó Chama, chama no drift Levei os postes Mateus Cara, isso aqui é muito divertido, mano Que da hora O freio de mão é aqui no botão Apertei o freio de mão Já resbala o carro inteiro Saindo aqui, ó De segundinha Eu vou tentar fazer o drift de novo ali, ó Vou botar aqui a quarta marcha Eu vou descer pra terceira Ah, desci pra terceira E entrei Ó Hum Não tá indo Ó, agora sim, velho Drift perfeito Cê tá doido, doido Bom, vou fazer uma corridinha aqui agora Já tô no ponto de start dela Eu não faço ideia de qualquer corrida Hum Tá, já descobri, mano Off-road Off-road no volante Eu me estou lascado, velho Estou lascado Vai começar então a corridinha de bug, pessoal Ó, controle de tração desligado ABS desligado Tá tudo desligado Ou seja Vai ser complicado essa corridinha, mano Ai, o câmbio tá no modo manual Caramba Esqueci de desligar isso aqui Eu queria botar no modo automático Mas não, não tem problema A gente troca aqui na borboleta mesmo Esse controle de tração desligado Vai nos complicar, velho Dá nada A gente volta aqui até pegar o jeito, mano Ah, Scorpio Não pode voltar e tal Isso é roubo Ah, mano Mas pera aí que eu tô pegando o jeito aqui no volante Não é tão fácil, cara Tô me sentindo a vida real isso aqui Bora Vou usar o nitrão aqui Vamos lá Beleza Nossa, passei todo mundo aqui, mano Tá, prelusei o maluco de freio Uh, vou ter que me concentrar um pouquinho Mas se eu quiser correr aqui, pessoal Vamos lá Eu acho que aqui eu vou jogar a quarta marcha Pra usar todo o giro do motor Ah, vou usar a quinta marcha mesmo Que daí eu uso o nitro Melhor, né? Mais melhor Vamos aí Quartinha, quarta marcha É, pessoal Vai ser um vídeo que eu vou ter que falar menos aqui Porque eu tenho que me concentrar mais Olha o jump Uh, uh Ui Você encontrou uma extração Caiu errado assim, dá ruim, né? Tá, brilha Deu bom Use que segurar na marra, mano Aqui é igual gaita Só toca quem sabe Inclusive eu esqueci de frear ali, eu acho Dá nada Eu pego mais velocidade aqui, ó Uh Caramba Ai, eu não vi essa curva, véi Meu Deus Meu Deus Fui ultrapassado por todo mundo Errei na curva Tá, tô em quarto lugar Acho que ainda dá pra passar todos eles agora, ó Pra todo mundo nos alunir também Beleza Show, 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 show Vamos voar mais uma aqui, ó Uou Tava em segundo lugar Vem com o Scorpion, cara Segundinho, primeiro lugar agora Aqui eu tenho que dar uma freada Vamos lá Eu vou fazer de terceira Essa aqui Fazer de terceira Beleza Olha o carro derrubando Caraca, essa curvia é difícil, cara Olha o jump Olha o jump nervoser Olha o jump nervoser Não cai de lado Beleza Foi reta essa vez Essa vez a gente conseguiu fazer o jump de boa Estamos chegando nas montanhas Dá uma olhada nisso aqui, ó Uhul Super saltos Mais um Uhul Eita lasqueira Linha de chegada Terminal bem primeiro Tá frio, mano O volante é muito difícil, guys Tem nem como falar aqui É muito difícil usar o volante, mano Tá maluco, velho Concentração tem que estar lá em cima Agora minha próxima corrida Tá a 15km de distância Então assim Ir de carro é uma coisa inviável, pessoal O que eu pretendo fazer? Vamos tentar ir de avião O negócio é como é que pilota o avião no volante, guys Ó, tem aqui meu aviãozinho Vamos lá Como é que tem que falar? Eu puxo assim Ih... Eu acho que não Meu Deus Ah, aqui, ó Na setinha Uhul Que da hora, mano Eita Vai, vai, vai Pela primeira vez na vida Eu vou ver um cara Controlando um avião No volante, velho Isso aqui é só no canal do Scorpion mesmo Você tá doido, doido Será que eu consigo passar por baixo da ponte Usando um avião no volante? Vamos descobrir agora, irmão Ó, 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 ó Eita Foi, foi, foi Ai, escuro, mas bateu Mas foi Ó, tirando o avião Uhul Voltou Eu tô achando que é mais fácil isso aqui do que um mancha Ó, vou até passar aqui dentro pra mostrar como é que é fácil, ó Virei aqui Ó, ó, ó Ih, rapaz Já tô avistando o nosso alvo daqui, hein Tá na hora da gente pegar e usar o nosso próximo carro Será que tá bom? Uhul Vai, Ferrari, bordura Meu Deus Não é minha Ferrari Não dá nada, velho Pousamos Eita Desculpa, pessoal Vamos lá, então Escolhi a Ferrari Do meu lado É uma Lamborghini Vendo Scorpion Olha que calmo lindo, mano Vem, Ferrarizinha Eu não gosto da traseira dessa daqui Mas tá valendo Vamos lá Tá acelerando tudo Hum, o cara saiu da minha Aí, ó Nossa, a Ferrari tem uma arrancadinha melhor, hein Vamos lá Quarta marcha Mantenha aqui na linha Tem um drone me seguindo, cara Que agonia Vou arriscar a minha Ferrari Beleza Prova aqui na curva Oh Pode isso não, meu parça Oxê Eita A câmera quase me pega de novo Uh Esqueceu de trocar a marcha aqui, cara Senão é uma coisa muito boa, não Beleza Vou também estar falando do jogo Pra eu ouvir mais a questão do motor e tal Vamos usar o litro aqui, ó Show Segura É pau na Lamborghini Ai, botei primeira marcha Dessa uma hora pra comemorar Meu Deus Ô, Ferrarizinha arrisca, hein Tá maluco? Vai lá Lamborghini versus Ferrari Vem com o Scorpion Ah, vamos lá Segura aqui Segura, segura, segura Segura Ó, ó De segunda marcha Ela não derrapa Tu bota a terceira marcha da Ferrari Ela Perdiu minha rodinha Ó, ó Ó, sente, sente Mas confesso que fica divertido isso aqui, hein Vamos lá Segura aqui, ó Mais uma Vamos fazer isso aqui de segunda, na real Tô sofrendo muito da outra Beleza Nitrão Isso Cara, estamos dando um couro na Lamborghini, hein, guys Fazer isso aqui de segunda também Ó, ó Uh, uh, uh Caraca, estamos indo bem demais Ó, ó Mais uma no Drift Que isso, papai Vem, pega a Ferrari Cara, te falar que se você aprende a controlar Quando ela desliza Quando ela cai na casca de banana do Mario Você fica até melhor com o carro Você aproveita o Drift pra pegar a velocidade e tal Eu sei que isso aí não faz sentido na vida real Mas aqui no jogo faz, cara Dá pra usar o Drift pra velocidade, ó Ó, ó Ó Vem, moleque Nitrozão Segura a velocidade aqui Terceirinha de novo Uh Estraguei um pouquinho o carro, mano Ainda bem que é alugado Sexta Aqui eu faço de quê? De quarta? Botei na terceira, mano Eu acho que foi uma boa decisão Tamo na linha de chegada, velho E a minha câmera desligou no final Que pena Ó, 3, 2, 1 Toma Ninguém segura a Ferrari, moleque Caraca Uh Nossa, que foi intenso Tá até dando minhas costas já É pau na Lamborghini Oh O nome do cara é Homer Certei isso, né Uma referência de Simpsons, né Tem a Suski atrás Tudo amarelo Que da hora essa referência Ih, rapaz Uma mensagem chegou Você parece estar vencendo as missões Com muita facilidade Sem adversários à sua altura É isso Bota a coroa aqui É rei dos bosses E rei do automobilismo Quero aumentar a dificuldade Pra entrar no desafio Quero Claro que sim, pô Ah, o cara me coroou já, velho Vamos mostrar que o rei Vai ser rei de outra categoria também Ai, tô mexendo demais, mano Parei, parei Ih, Camaro vs Mustang Aí fica a briga Qual que é melhor? Pessoal, meu sonho é um Mustangão Eu gosto muito desse carro O problema é que realmente Pra correr Eu acho que o Camaro é melhor Porque o Mustang, ele sai Ele sai de traseira muito fácil O Camaro já é mais estável Eu vou de Mustang mesmo Mas ele tem um sistema, cara Que quando você troca a marcha Ele armazena energia Pra lançar na próxima marcha Que faz cada marcha que você troca em alta Uma cidade Dá uma derrapadinha Mas vamos correr Ih, tô correndo de boné Esse capacete Isso pode, produção? Não Vamos lá Bora, segundinha Nossa, o Camaro Tapava a pau aqui, hein Ganha aqui E trocar a marcha melhor Ih, o Mustang passando o Camaro Vem com o Scorpion Fazendo a curvinha aqui Mais fechadinha Beleza Cadê o cara? Ó É pau no Camaro Mustangão ganhando o Camaro Segura, segura, segura Fazer isso aqui de segunda, né? Beleza Nossa O Camaro fez muito melhor a curva do que eu Que isso Peraí, essa pista também é complicada, né, guys? Ó isso Deixa eu dar um nitro aqui, véi É, eu vou perder pro Camaro, mano Eu deveria ter escolhido o Camaro Eu tô me ferrando muito com o Mustang Eu não deveria ter mudado a dificuldade do jogo também, né, guys? Ai, ai, Mustangão Segura, Mustangão Que isso, cara? Fica saindo de lado assim, não que você me mata, mano Vamos lá Terceirinha Ai, Mustangão Mustangão Tem que segurar essas marchas, Mustangão Nossa Essa curva aqui Bonito foi O problema é que Perdemos velocidade pra caramba Vocês estão sentindo que a cada marcha que A cada curva que eu faço Tem que voltar e esterçar o volante pro outro lado? Porque senão derrapa, mano Ó, aqui, ó Nossa senhora É um carro bonito, mano É um carro legal Mas o problema do Mustang é esse Tanto na vida real quanto no game Ele desliza demais, guys Olha essa curva aqui, véi Olha essa curva Hum, meu Deus Que banheirona Caraca, véi Não posso fazer uma curva de boa Que ele joga pro lado Essa aqui foi bonita, hein Consegui segurar bem a fera Só que o Camaro tá muito longe, pessoal Ó, não tô nem vendo o Camaro na reta Acho que eu tô numa baita reta Usei tudo nitro Tô nem vendo o Camaro Tô comendo poeira aqui Ah, ó lá o Camaro Vocês viram? Deu pra ver só a pontinha dele, mano Eu acho que essa daqui a gente perdeu, hein, pessoal Você tá doido, doido Agora a corredia vai ser de Nissan 350Z, meu irmão E esse carro aí é da hora, cara Eu não sei se vai ser alguma coisa Se ele tá com pneu pra drift e tal Eu espero que... Ah, eu espero que seja uma coisa de drift Se for a verdade Vamos lá Controla aqui na curvinha Já começou bem a parada Hum Tá deslizando Mas tá mais estável que o Mustangão Tá indo Quarta marcha Tranquilo Beleza Bora 350Z Entramos aqui, ó Terceirinha Bota nitro E acelera, véi Isso aqui a gente tem que dar o melhor de si, véi Fazer um tempo menor do que dos outros, sabe? Eu acho que é essa a ideia Nossa, o ronco desse carro é muito lindo, véi Tá maluco Faz um barulhão, ó Sente o nitro Sente a potência do nitro Vem com o Scorpion Caraca, que... Nossa Que corrida da hora, mano No meio da cidade, assim Pequeno drift Tô brincando de rando Velozes Furiosos Vamos lá Mantenha a quinta marcha Tá chegando aqui, ó Aqui eu... Vou dar uma diminuída Botei primeira marcha Que que eu fiz? Puxa aqui pra quinta Vamos lá Puxa pra quarta Terceira Beleza Quarta de novo Uh Nossa, mas subi a escada Uh, uh, uh No GTA 5 você quer anti-RP, hein Vai Vai, carrinho Vai, carrinho Voltar a terceirinha Terceirinha Nitro Ih Vamos ver se ele chega a 200 km por hora Ah, 200 Ih Trocamos agora pra outro carro Será que é a versão tunada dele? Vamos descobrir agora Ó Caramba, esse carro aqui Ele é muito estável, guys O bagulho não derrapa Eita Mas aí o Scorpion foi dando Tomei o burrinho Vamos lá Ativar tudo o nitro aqui Esse daqui pega 200 fácil Já foi quase em 300 Por que é a verdade Uh Uh, uh, uh Sente a velocidade da nave Eita Aqui entrei no tramit também Deu bom Sente o barulho da reduzida Vou reduzir Bonito demais, guys Nitrão Nitrão, 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 nitrão Entrasse o Furby aqui de quarta mesmo Joguei pra terceira Agora acelera Quero ver pegar 300 km por hora esse carro Uh Tinha uma curva aqui na frente Não tinha visto Essa subida aqui da escada é da hora, hein Vem, pega Uh Uh Que da hora, mano Entra De boa Ponto de controle final Vamos, acelera tudo, carrinho Vai Ah 235 km por hora Quase 300 Foi divertido com essa máquina aqui, hein Eu gostei desse carro Koenigsegg ou Bugatti Essa vai ser brincadeira agora, pessoal Nossa, esse aqui vai ser da hora Corrida de super velocidade Tá Koenigsegg, Jesko 2020 Ou Bugattzão Caraca Esse aqui eu não sei O que eu vou escolher Bugatti dos carros mais sabidos do mundo Esse daqui também O Jesko também Cara, eu acho que vou de Jesko mesmo Porque eu quero ver Eu indo contra o Bugatti, velho Vai ser engraçado Vamos lá, moleque Olha só o nosso Jesko aqui Sente o Koenigsegg Uh Pensa num carro bonito, mano Tá maluco Vai Acelera Beleza Beleza Tá em câmbio manual de novo Eu queria que fosse o Tomássio aqui Ó o Bugattzão Ganhou na arrancada Mas foi porque eu não troquei a marcha Ó Velocidade final Parece que a gente tem mais, hein Hum Eu freio ali sem motivo O Homer me passou Pera aí, Homer Bart tá te chamando aí Ih, vou passar pela rosquinha do Bart Do Homer Ó Essa fala ficou estranha Merda Droga Que perigoso esse carro, mano Tá maluco Olha isso Tá abrindo, mano A gente tá em 350 km por hora, guys Que parada bizarra 400 Que isso, cara Olha só que bizarra a velocidade disso, mano A gente não vai usar, tipo, terceira marcha e tal Meu irmão O carro é extremamente estável Ai, caramba Tá pau a pau isso aqui agora, hein Vamos lá, vamos lá Ultrapassar aqui Dane-se Beleza Peguei o primeiro colocado Que corrida frenética, velho Ai Caramba, o Bugatti me bateu Usou nitro, né, safado Ai, que eu te busco ainda Nossa, eu nunca tinha visto um carro tão estável assim em um jogo Isso Tamo indo Tamo indo bem Beleza Beleza, 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 beleza Segura, segura, segura Boa, boa, boa Deu bom, deu bom Quase que eu me perdi nessa curva Cara, o cara tá falando sobre a vizinhança Que 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 é bonito Tô mó concentrado Pilotando essas naves aqui A 350 km por hora, velho O isso A gente vai pra 400 agora Fácil Beleza Tô indo bem Carro estável pra caramba Aqui tinha que dar uma freadinha Aqui vou entrar bonitinho Show Peguei umas árvorezinhas ali Mas não tem problema não Depois nasce de novo Vamos lá, buscar 400 agora, hein 400 400 400 já Tá, friula Eu acho que esse carro aqui Ele chega a 500 por hora, hein Se tiver uma retona aí Eu vou usar tudo nítido Eu quero ver ele chegando em 500 Aqui, ó Aqui, aqui, ó Opa, não Tem que dar uma freadinha Acho que aqui dá pra usar, hein Beleza 420 km por hora Que isso, mano É um avião, cara Nossa, ele vai até Sabe que era a oitava marcha máxima? Não, ele tem mais Que isso Vai até o quê? Nove marchas? É, nove marchas É coisa pra caramba Aí, ó Finalizamos Em quatro Finalizamos, não Mais uma volta Caramba Eu tinha me perdido ali No negócio, sabe Que isso, velho Vamos lá Tô esperando uma próxima reta Pra eu tentar usar o nítido Daí eu uso na nona marcha Deixa eu conseguir usar tudo do carro Ah, chegada Tá Foi bem, foi bem Pô, acertei na escolha, hein O Jessica é um carro monstro Bom, galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Jogando com o volante Espero que você esteja curtindo Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo Espero pra vocês Tamo junto Falou, fui Tchau Tchau